Boa tarde para todos que estão me ouvindo, que Deus abençoe você e a sua família. Eu queria dizer algo para você nesta tarde, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo. Não desista dos teus sonhos, persevere, continue. Está difícil? Adore. Está doendo? Suporte. Porque aquele que te chamou, aquele que te escolheu, ele sabe exatamente a hora certa de trabalhar. O Senhor nunca, jamais, vai te esquecer. Não importa a situação que você estiver passando hoje, confia no Senhor. Espera no Senhor. Não desanime. Acredite. A nossa esperança, ela é viva. Ele está hoje, vivo, ressurreto, sentado no trono de glória e intercede por mim e por você. Jesus te ama. E tem uma obra linda na sua vida. Ele tem algo lindo para entregar para você. Assim como ele tem feito na minha vida. Assim como ele tem feito na vida de muitos irmãos. Ele vai fazer na sua vida. Eu sou extravesti há seis anos. Sirvo ao Senhor Jesus Cristo. Passei por muitas dificuldades, por muito preconceito. Passei por muitos olhares de desprezo, irmãos. Carrego duas próteses mamárias. E mesmo assim, eu não desisti faz seis anos. E o Senhor abriu uma porta para mim através da vida do pastor Flávio de Amaral e o missionário Andréia. Que Deus abençoe esse casal missionário do Ministério Liberto por Deus de São Paulo. Você que conhece esse ministério, invista na obra do Senhor. Eu sou mais um aqui, testemunho, de que esse ministério está fazendo a obra de Deus. Faz seis anos, irmãos, que eu estava esperando a cirurgia de tirar as próteses. E no dia 29 desse mês, eles conseguiram a minha cirurgia através de colaboradores e da coragem que eles têm. Da coragem que eles têm para botar a cara nas redes sociais e falar Que Jesus Cristo muda, transforma e liberta e interceder por nós. Porque não é fácil, não. Não é fácil esse trabalho. Procure conhecer o trabalho do pastor Flávio e da missionária Andréia. Procure conhecer. Vocês vão ver o trabalho deles. Eu estou aqui como testemunho vivo. De que vale a pena investir na obra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Não desista. Acredite e persevere. Que Deus abençoe você e a sua família. Em nome de Jesus. Fique na paz. E tenha uma ótima tarde. Que Deus abençoe a todos. Amém. Tchau.